Beija-me, deixa o teu rosto coladinho a ver Beija-me, eu dou a vida pelo beijo teu Beija-me, quero sentir o teu perfume Beija-me com todo o teu amor Senão eu morro de ciúme Beija-me, deixa o teu rosto coladinho a ver Beija-me, eu dou a vida pelo beijo teu Beija-me, quero sentir o teu perfume Beija-me com todo o teu amor Senão eu morro de ciúme Ai, 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 que coisa boa Um beijinho do meu bem Dito assim parece à toa Um feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa boa Que gostinho de ver não Quando eu ponho a minha boca Nos meus lábios de coral Ai, 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 que coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa Um feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa boa Que gostinho de ver não Quando eu ponho a minha boca Nos meus lábios de coral Beija-me, beija-me, beija, beija-me Deixa o teu rosto coladinho Meu beija-me Eu dou a vida pelo beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me com todo o teu amor Se não eu morro de se dormir Ai, 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 que coisa boa Um beijinho do meu bem Dito assim parece à toa Um feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa boa Que gostinho de ver não Quando eu ponho a minha boca Nos meus lábios de coral Ai, 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 que coisa boa Um beijinho do meu bendito Assim parece à toa Um feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa boa Que gostinho de ver não Quando eu ponho a minha boca Nos meus lábios de coral Beija-me, beija-me, beija Muito bom Obrigado